Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar pra vocês dos sósias do K-pop. Sim, um vídeo um pouco diferente. A gente nunca fez esse vídeo aqui no canal. Tem muitos vídeos desse no YouTube, mas geralmente não são de canais que pessoas mostram a cara. São mais vídeos sem som. E a gente vai falar um pouco desses sósias do K-pop pra vocês. Querendo ou não, se a gente for olhar, tem bastante gente. Tem. Tem muita gente ali que parece os outros. Você fica tipo... E realmente parece, não é porque as pessoas são xenofóbicas e falo que é asiática. Tudo igual, porque realmente elas tem traços iguais e parecem bastante. Então é bem legal. Bom, o primeiro é Jameen e Onda. Jameen do NCD Dream e a Onda do Everglow. Gente, quando eu vi esses dois, eu tava vendo eles numa fanfic no Twitter. E falando assim, Jameen e Onda, são dois gêmeos, não sei o que e tal. Dois gêmeos? Ai, eu gêmeos? What the hell? Ai eu vi, velho, a imagem. A gente vai colocar aqui pra lá e vai falar... Eles são idênticos! É aquela coisa, você não tinha parado pra pensar, mas quando você olha, você fica... É muito igual, é a mesma boca, o mesmo tipo de sorriso. É o mesmo nariz. É o mesmo nariz, é muito igual. Continuamos a coisa de Jameen, homem e mulher. Nós temos a Chae Won, do Eyes One. E o Félix, do Stray Kids. Eu que vi a Produce 48. O povo já comentava disso antes dela debutar, antes dela entrar no Eyes One. Então já era uma coisa antiga. Então eu acho que a pessoa, ambos também serem tipo rookies. Cara... Não tem como você falar que não parece. Não tem como. E não tem como você não saber disso, porque é uma coisa recorrente na internet. O conhecimento geral do K-Pop é saber que os dois parecem. Gente, o narizinho deles é igual. A boquinha deles é igual. É literalmente a mesma cara. Parece que pegaram a cara do Félix e colocaram na Cae Won e colocaram cabelinho. Se chegasse pra alguma pessoa e falasse, eles são gêmeos, as pessoas acreditam. Total. Temos também a Moonbeer, do Mamamoo e o Shiumin, do Exxon. Essa é antiga. Essa é antigassa também. Essa é antiga, tem vários threads. Antiga, os grupos antigos da terceira geração. Sim. E não, e é antigo, tipo, essa semelhança. A galera já fala disso tem muitos anos. Porque literalmente é a mesma boquinha. Aquele gummy smile, aquela boquinha mais fininha em cima, o lábio. Roste pequeno, aquela cara em chinchila. Os dois tem. Os dois tem. Exatamente. Os dois são nossas chinchilinhas, exatamente. Exatamente. Então é muito fofo quando a gente vê, assim, essas semelhanças. A gente espera que você que não conhecia essas semelhanças faça pra perceber. Por que é uma coisa ainda mais comum, viu? Eu acho que, tipo, não é uma coisa que você associa de primeira, mas depois que alguém te fala, você não consegue não ver. Você não consegue não ver. Esse também já é um que é muito desenvolvido por aí, que é o Suga do BTS e a Ciel do 21. E a galera ainda estende falando que o cruzamento dos dois deu Uzi. Deu Uzi. E a gente concorda super. E a gente concorda super. Uzi é filho da Ciel e do Jung. Inclusive de personalidade também, isso é muito louco. Muito louco, velho. É muito louco. Muito louco. Os dois são meio, tipo, mal-moradinho, né? Ah, é muito igual. Mas a Ciel e o Suga é a mesma coisa mesmo, gente. Tipo, eu acho que é um pouquinho, tipo, um olhinho estrávicozinho. Aquilo olhinho, aquele narizinho. Aquilo narizinho. Sim, é muito bonitinho. É muito bonitinho. Porque eles realmente têm aquelas fisionomias semelhantes, sabe? Os dois são, tipo, muito lindinhos igual. Então é muito fofo. E o legal é que a Atitude também parece muito. Sim, os dois são rappers. Então é, tipo, foda isso. É incrível, gente. A gente tem também o Sun Jin, do Day 6, com o Kookie, o Jungkook. What? Sim. Sim. Eles parecem sim. Parecem sim. Não, vem... Calma. Eu também não sabia. Estávamos aqui um dia na minha casa, aí estavam umas amigas da Isa aqui, e a Estela falou comigo que, tipo, ele é a cara do cu, que eu falei, mano, porque eu também, tipo, estandei muito Day 6, eu falei, what? Viado, parece, cara. Aí na hora que a gente olhou, ele apareceu de novo na tela, a gente, o véu. É o véu que caiu de olho. Cara, parece, mano. Puta que parece, velho. Você fica, puta que parece. Parece. Eu acho que, tipo, uma coisinha um pouquinho diferente. Talvez seja só o nariz, porque do Sun Jin tem a cara um pouco mais máscula, mas mais grosseira, mas é muito parecido, gente. Ele poderia muito ser o irmão mais velho do Junko. Facilmente. Facilmente. Bom, esse é um personal favorite que eu tive que colocar na lista, que é Beckian e Tetê, né, Vi. Esse também é antigo, todo mundo já comenta, eles são muito parecidos. Muito parecidos. É a boquinha, o sorrisão largo, assim, sabe, que você consegue ver toda a arcada dentária. É aquela cara magrela que ambos têm, os dois são magrinhos, mais franzininhos, assim. E eles são muito amiguinhos, então eles tiram muita selfie, porque eles ficam do lado do outro. Viado. Gente, quando eu vi aquilo que eu tô entrando, que é hip-hop, eu fiquei... Carro. Porque foi o primeiro grupo que a gente conhece. É, eu ainda não conhecia a Exo quando eu vi essa foto, então, tipo, assim, eu fiquei... É, calma aí. Mas eu tava estaneando esse menino, mas agora ele deixou pra ver o irmão. É. Eles parecem muito. E a atitude também, né? A atitude. Então eles são meio bobos também, né, engraçadinhos, então... Sim. Real. Essa também é maravilhosa. Entra aí pra categoria dos gêmeos de sexos diferentes, que é a... Ele, que é aquela cantora solo, e o Daniel. Gente, esse é outro que realmente eu não tinha parado pra pensar também. Aí quando falaram pra mim, eu fui olhar, caiu o véu de mim. Gente, e os dois tem aquela boquinha de bico? Sabe aquele sorrisinho gostoso, assim, de bico? Idênticos. Eles são idênticos. E ainda tem gente que ainda fala que tem a trindade, ainda tem o trigêmeo, que é o Sun J. Uhum. Do B2B. Sim. E que os três poderiam ser trigêmeos. Trigêmeos. Fala que eles são trigêmeos, que assim... Total. Ninguém vai duvidar de você. E o outro também, que é muito falado... Esse eu amo demais. É um outro, eu amo muito. São, assim, visuais da nação. O Jin, do BTS, e a Jisoo, do Blackpink. Sim. Soco Jisoo. Soco. Velho, eu vou colocar uma foto aqui, literalmente, de um completando o rosto do outro. É bizarro. É idêntico. É idêntico, gente. É idêntico. Velho, visuals da nação... Aquela coisa da Army Blinks, United, gente. Não vamos brigar. Exatamente. Vamos reconhecer que até os nossos visuals de ambos grupos são idênticos. Exato. O que eles falam? Inclusive no jeito. Ambos são os mais velhos do grupo. Ambos são injustiçados. Exatamente. Tem linhas. Não é? Ambos são lindos, entendeu? Os dois têm a voz marcante. Personalidade muito parecida. Muito. O Jin cuida muito dos meninos, porque ele é o Rihanna e tal. A Jisoo faz a mesma coisa com as meninas. Sim. As mãezona do grupo. As mãezona do grupo. O paizão do grupo, a mãezona do grupo. Então, são os dois. A próxima é a Irene, do Red Velvet, e a Unbi, do Eyes One. Gente, quando a Unbi chegou para fazer as audições dela no Produs, o povo já tinha comentado. Tipo, gente, essa menina é a cara da Irene. E é muito igual. É muito igual. É o mesmo estilo de beleza, é o mesmo estilo de cabelo, é a mesma complexão de pele. É muito parecido. Elas podiam muito ser irmãs. Não, gente, sério. Eu podia facilmente ser irmã mais nova da Irene fácil. E eu acho que é o identificador de muita gente que vai conhecer a Unbi, porque o Red Velvet é muito famoso. Então, tipo, quando vai ouvir a primeira vez, ah, aquela sinta lá. Que parece a Irene. Que parece a Irene. É tipo isso. É muito engraçado isso. Os clones têm muitas semelhanças além da aparência. Elas também são as mais velhas do grupo. Elas também são as líderes do grupo. Coreia, que bizarro. Isso é muito bizarro, Coreia. Agora a gente tem dois gigantes da segunda geração, que é o Dong Ye, do Super Junior, e o T.O.P. do Big Bang. Cara, esse eu acho que você basta estar vivo pra você ver a semelhança, né? Não, é. Se você não tem esse de véu, não. É só você conhecer os dois que você sabe que eles são parecidos. Não, você pode ser, tipo, xenofóbico. É mesmo futuro facial. Mesmo, tipo, aquele rosto marcado, as maçãs altas, muito igual. É igualzinho, gente. E ambos são incrivelmente belíssimos, né? Belíssimos, talentosíssimos. Talentosíssimos e ambos podiam ser modelo, tipo, full time. Ou podiam facilmente, gente, sério. Contratem aí, gente, as maçãs. Agora nós temos um também que tá sendo muito comentado atualmente, que é o L do Infinity com o Tcha-Tcha, do X-One, nosso grupo. Vocês acharam que não ia ter X-One nessa lista? Achavam, né? Gente, eu acho que o Tcha-Tcha ganhou popularidade muito no começo, até porque ele era uma pessoa um pouco tímida dentro do programa. E ele ganhou muito destaque a princípio, por ele ter essa semelhança. Sim. Começou, né? Com o L do Infinity. Então, tipo assim, e são muito iguais. E os dois são da Olin. Bizarro. Os dois são da Olin, os dois são visuals. As coincidências. As coincidências são bizarras, além da aparência, é muito louco isso. Real. E nós temos também o Minow, do Winner, e o de Dragon, do BBB. Todo mundo sabe que eles são E-wise. Tem um rap do Minow que ele fala, velho, eu não sou de Young, tipo assim, sabe? É, é tipo isso. E eles são rappers muito poderosos também, tipo assim, eles parecem muito... Gente... De novo a semelhança. Ambos são da OID, ambos são rappers. E eu acho que o Minow, ele se inspira muito no D-Dragon por motivos de... Óbvio, né? O cara é a maior celebridade de todos os tempos do K-pop. Então, eles parecem mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Gente... Mesmo, mesmo, mesmo. Tem várias fancams, você fica tipo, viado, como que pode teletransportar? E agora a gente tá entrando nos clones da SM. Gente, dentro daquela empresa tem visual, vocal, online e gente parecida, viu? Sim. Real. Jesus do céu. É por isso que a galera é tão boa, porque eles não pegam novos trainees. É apenas uma mentira. Eles exercem com os que ele já tem e fala pra gente que é um outro artista. Porque não tem condição, gente. Temin do Shiny e o Django do NCT. É uma montagem que é tipo, eles pegam a cara do Temin e eles pegam a cara do Django e eles, tipo, fazem uma mistura pra sair uma pessoa e sai o Django e o Django. É, sai os dois e fica... Tá, tá. Eles poderiam facilmente ser o Django ou o Django. Exatamente. E outra, todo mundo fala que best friends se parece o Django. Também tem outro clone. O povo fala que ele parece muito com o Kai. Sim. E apesar deles terem as diferenças no rosto, quando eles tiram selfie junto, você fica assim. Tem uma selfie particular, que eu lembro que quebrou a internet, porque ela é bem antiga. E eles tão no espelho tirando foto e eles tão agarradinhas assim de rosto. É a mesma pessoa, velho. É a mesma pessoa. E de novo, as semelhanças. Se extrapolam a aparência. Que... Aham. Eles são a mesma pessoa em grupos diferentes. Real. Inclusive, se encontraram e se amam e são homogêneres, né? Então... Voltando pros gêmeos de homem e mulher de sexo diferentes, nós temos a Sunny do Girl Generation e o Johnny do NCT. Olha esse nariz, gente. É igual. É igual. O nariz é idêntico. A boca é idêntico, gente. O rosto é todo igual. Essa aí, tipo, é gêmeos, né? Tipo, os gêmeos homem e mulher. Gente, é um dos mais parecidos da lista pra mim. Eu queria muito uma foto deles juntos atualmente. Do lado do outro, tipo, pra ver, tipo... O que só não é igual, a única coisa que é diferente é a altura, né? Porque a Sunny é um chaveiro, uma fadinha. E o Johnny é um poste. Gigantesco. Exatamente. Mas fora isso, cara, muito igual. Elas sobram um banquinho pra tirar a Selva. Sim. Essa também é clássica. Temos Lucas, do NCT, do Evie. E o Minow, do Shiny. Gente, é igual. Essa é clássica. Essa é clássica. Tem várias montagens do Minow segurando um Baby Lucas. Tipo, cara... É filho dele. Eu tenho certeza que é filho perdido dele. Total. Eles são pai e filho. Não tem condição. É muito igual, cara. Semelhanças. Ambos são rappers. Tem várias semelhanças dentro dos seus grupos. Injustiçados por Lins. O próximo e último que a gente recebeu na Linsa, particularmente, é meu personal favorite. É o que eu acho que é... Não, eles pra mim não tem condição também. É bizarro. Eles são, pra mim, o que mais parece. De todos. Que é o Jejun, que hoje tá no JYJ, mas já foi do TVXQ, com o Taeyeon, líder do NCT. Sim. Sim, gente. Eles são os mais parecidos dessa lista. Não tem condição. Eles são iguais. Quando a gente fala que eles são iguais, é literalmente eles são a mesma pessoa. O Taeyeon é o Jejun mais novo. Cara, eu lembro que a Isa não tinha percebido isso ainda. Eu percebi primeiro. E eu falei com ela, eu falei, você sabia que o Jejun, a gente tava fazendo um vídeo que tinha TVXQ, na temática e tal. Aí ela é editando, você falou, você sabia que o Jejun é a cara do Taeyeon, é sério? Eu fui mostrar, ela ficou, tipo, com uns 15 minutos assim no celular. Foi. Eu fiquei, não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Eles são iguais. Eles têm a mesma cara, a mesma boca. A mesma tudo. É tudo igual. É tudo igual. Não tem nenhuma diferença, gente. Eles são iguais. A única coisa que é diferente é a idade. Exatamente. É tipo, um é pai do outro, mas é tipo, você fica assim, não dá, cara. Não dá, é muito igual. É muito igual. É muito igual. Então é isso, gente. Coloca aqui embaixo. Inscreve no canal, óbvio. Coloca aqui embaixo mais clones. A gente pode fazer uma parte 2, quem sabe. Pesquisar mais, porque tem muito mais clones. Tem muito mais clones também. Ficou de fora se a gente ia ficar aqui o dia inteiro, porque tem muitos clones. Tem muitos clones no K-pop, gente. Tem muita gente parecida ali. Não é questão de xenofobia, não. Eles têm um tipo de que realmente é parecida. Comenta aqui embaixo qual que é o preferido seu dessa lista. Quem você acha que mais parece, se a gente esqueceu alguém, deixa seu like nesse vídeo também, que é muito importante. Vai seguir a gente nas redes sociais. Sim. Então é isso, gente. Um beijo. Anião!